I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it off with you, come along with you E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10! Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje, eu quero pra vocês mais um vídeo de significado do nome dos aliens em inglês Eu só fiz a parte 3, né? Eu já fiz aí a parte 1 com os aliens clássicos do B10 original E os aliens de Alien Force Agora eu farei os aliens adicionais da Saga Clássica e do Alien Force, né? Então vamos lá, já deixa aqui like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá galera, começando aqui pelo Bolo de Canhão Que seu nome em inglês é Canoboot E pra uma tradição pra ela seria Raio de Canhão Que é um dos nomes que o Ben deu no começo, né? No episódio O Grande Carrapato Em que a gente vê que primeiro ele nomeia como Bolo de Canhão Depois fica pra Raio de Canhão Mas atualmente ele é chamado de Bolo de Canhão Porque os dubladores meio que esqueceram o nome dele, né? Aí chamam ele agora de Bolo de Canhão E foi o que pegou, né? Mas Raio de Canhão faria mais sentido Por quê? Assim, eu sei que Bolo de Canhão tem nada a ver com eletricidade, né? A gente sabe que Bolt Bolt meio que significa Raio, né? Aí a pessoa logo associa a eletricidade Mas não tem nada a ver com isso não O fato de Raio, né? É que o Ben, ele colocou isso pra fazer ênfase Que ele é rápido, né? Que a gente vê no episódio Luta de Revanche Em que ele pode fazer um ataque rápido, né? Como o Simão movimentou rapidamente, né? Como se fosse uma bola de pinball, né? Pra dar uma surra no Kevin, né? Então é referente a isso Bolt, Raio é referente a isso Ele é um Raio de Canhão, ser rápido Só que muita gente ainda hoje chama ele erroneamente de bola de canhão Só que agora é bala de canhão Que ele faz total sentido, né? Que é a bala do canhão Sendo assim, ele junto com o Chama E o XLR8 Que eu esqueci de falar isso no primeiro vídeo Que às vezes ele é chamado de XRL8, né? São os três aliens que a galera comumente erra o nome White Vine Esse é o Cipó Selvagem Que anteriormente era chamado de Vinha Selvagem Que é o nome que faz mais sentido pra ele, tá ligado? Porque meio que a tradução literal seria Videiro Selvagem, entendeu? Mas assim O que é que o Cipó Selvagem tem de videiro De plantação, essas coisas? Bom, mas a gente é revelado em Omniverse Que as sementes explosivas dele Podem fazer crescer videiros, entendeu? Então faz total sentido Mas Por que trocaram pra Cipó? Bom Cipó Selvagem também faz sentido Por que aqui Vine Também pode significar Cipó E o Cipó Selvagem Ele pode se movimentar Como se fosse o Tarzan no Cipó Então Eu acho que eles mudaram pra Cipó Por que aqui É um substantivo masculino, né? Pra combinar mais com o Waren, né? Porque Vinha Selvagem Seria mais pro feminino, tá ligado? Então deve ter sido por isso Blitz Wolfer, né? Anteriormente Ben Wolfe Que aqui no Brasil ficou Lobis Ben, né? No qual Na saga clássica, né? O seu nome era Ben Wolfe Lobis Ben No qual Os diretores, né? Os produtores Acharam esses nomes, né? Tipo Não só isso Mas todos os nomes dos aliens monstros, né? O Ben Mumi Ben Victor também Eles acharam ridículos E trocaram todos Porém, na minha opinião Lobis Ben ficou legal, né? Tipo Lobis de lobisomem E Ben de Ben, né? Mas Ficou até legal aqui Mas pra eles, né? Lá nos Estados Unidos Ben Wolfe Ou até em outros países Como a Espanha Lobo Ben Não ficou tão legal Então mudaram para Blitz Wolfe Que significa, né? Um jogo de palavras Mas O Ben Ele nomeou Ele Ao assistir rapidamente O programa do apresentador Wolfe Blitz Do jornalista Wolfe Blitz Que é um cara que existe na vida real Isso era uma referência a ele No qual Não foi apenas, né? A inversão do nome dele Mas sim, um grande jogo de palavras Ficar aqui Blitz Pode significar Ataque rápido, né? Que é um referencial Os ataques de dedo de lobo Essas coisas E Wolfe É uma junção de Wolf Lobo E Wolfe Que é meio que um aparelho sonoro Um amplificador sonoro Então além de ser Um referencial O apresentador Wolfe Blitz É um grande jogo de palavras Então o Ben É um garoto Bem inteligente, né? Por ter feito isso em 5 segundos Só de assistir Rapidamente o programa dele Montar esse nome todo E bem legal, né? Muito obrigado Muito obrigado Esneriou Anteriormente Ben Múmia Ben Múmia Que é lógico, né? Só Ben e mais Múmia Mas esneriou Significa Esneri que Enfaixar essas coisas Por causa que Ele é uma Múmia Pode enfaixar e tudo E Wolfe Vem de Faraó, né? Faraó são relacionados A cultura egípcia Da cultura egípcia Ben Múmia Essas coisas Então faz total sentido com ele Frankenstrike Anteriormente Ben Victor Ben mais Victor Doutor Victor Já que o DNA do Frankenstrike Foi pegado dele Porém Algumas pessoas pensam Que o nome dele é Franken's Ben Por causa dos outros Lobis Ben Ben Múmia Aí ele deveria ser Ben Frankenstein ou Franken's Ben Mas não Decidiram colocar Ben Victor Pra diferenciar Mas depois mudou pra Frankenstrike Lá foi confirmado Que no nome do Ben de 11 anos Ele já mudou o nome Do Ben Victor pra Frankenstrike O Franken Vem de Frankenstein Mas o strike Mas o strike O strike O strike Podem pensar Que vem de boliche Essas coisas Que tem uma relação Porque strike Vai significar ataque Mas O nome do Frankenstrike Vem da expressão Light strike Que significa Raio caindo Tá ligado? E meio que isso acontece Em um episódio O monstro do Max Quando Ben se transforma No Frankenstrike Um raio cai do céu Então faz sentido Com esse nome dele Glutão O nome dele É meio que um sinônimo Pra vomitar Só que a gente sabe Que o glutão É meio que um vomita Tanto que Muita gente reclamou Do nome do glutão Do Ben 53 Ser homem vômito Porque ele cospe Na verdade Mas mesmo assim Eles colocaram esse nome Já aqui no Brasil Glutão Eles colocaram Glutão Porque é referência Aquele que come muito Que é Praticamente a definição Do Arden É isso que ele faz Ele come muito Agora A parte do vomitar Deve ser Em relação Porque é que ele come Uma coisa Aí a coisa que ele come Ele bota pra fora Essa é uma referência A isso Que eles quiseram fazer Dito Não dito de Pokémon O dito de Pokémon Significa Resenha de Evil Mas O dito de Ben 10 Ele significa Idem Literalmente Significa Idem Por isso que o universo Eles colocaram assim No clássico Ele é chamado de Clone Mas os dois fazem sentido O nome Idem É meio que uma coisa igual Tá ligado Uma coisa Que se repete Mas Clone É referente Ao fazer Poder se duplicar Entendeu Mas eles querem Deixar uma coisa Mais literal Assim colocaram O nome dele Como Idem Em Omniverse I-Guy Bom Esse nome Nos Estados Unidos É muito ruim Porque a tradução dele É cara de olhos Tanto que os produtores Até brincaram Colocaram ali No episódio Do Omniverse Pra o Banty 3 Ter o mesmo nome Do Mega Olhos Porque ele sempre Dá os nomes ruins Aí esse alienamento É um nome ruim Sendo do Banty Prime Então eles tiveram Uma brincadeira ali Mas Aqui Ficou até legal Mega Olhos Ficou uma tradução legal Uma tradução que eles Colocaram ruim Foi o Olhudo Tipo eu não sei Por que eles mudaram Pra Olhudo Porque Mega Olhos Tava perfeito E a dublagem Não ajuda nada Alguns episódios De Omniverse Ele é chamado De Olhudo E outros de Mega Olhos Eu já sei O que vão dizer Ai cara Sem o poder Do Mega Olhos Vamos virar Papinha de girafa Olhudo Sério Legal Eu não viro Esse cara Muito tempo Mas assim Comente aí nos comentários Qual vocês preferem Mega Olhos Ou Olhudo Na minha opinião Eu prefiro Mega Olhos Mas A tradução aí A dublagem brasileira Deu uns bugs No nome dele Mas ambos Fazem referência A ele ser Um cara Olhudo E ter Mega Olhos Way Big Significaria aí Muito grande Que aqueles colocaram Na saga clássica Como grandão No Alien Force Eles mantiveram Grandão Mas teve um episódio No episódio Primus Ele é chamado De Grão Gigante Grão Gigante E Em Supremacia Alienígena Pra frente Ele é chamado Só de Gigante Mesmo No qual O nome dele Também pode se confundir Com Caminho Gigante Entendeu Mas O Way Que ele quis dizer Ali No segredomio Ele quer dizer Que ele não é grande Ele é muito grande Entendeu Pode confundir Até mais A tradução dele Seria muito grande Mesmo Lost Star Bom Acho que o nome Dele traduzido Não tem nada a ver Com o inglês Porque aqui Lost Star Vem de Lost Stone Que o minério Que é naturalmente Magnetizado E faz parte Ali da magnetita Que é um dos minerais Que tem a ver Com magnetismo E essas coisas Então faz sentido Mas Estrela Polar É uma estrela Que fica 434 bilhões De anos-luz Da Terra E faz sentido Talvez porque Essa estrela Tenha os polos magnéticos Bem elevados Mas Sei lá O bem Tira as coisas Do lado De não sei de onde Para colocar o nome Do usuário dele Mas Enfim Bora para o próximo Rat Aqui ficou Rat Também Só que lá Nos Estados Unidos O nome dele Se pronuncia Como Raph E aqui Vamos dizer que Erroneamente Ele é chamado De Rat Mas é como se fosse O nome BR Dele aqui Só que ele é chamado De Irado Irado Um cara descolado Um cara maneiro Mas também pode Vim do fato De ele ser furioso Ter ira Essas coisas Mas eles preferiram Colocar no supremacia alienígena como Ratman Que o nome dele Estava meio que errado Ficava que o nome dele Deveria ter Um H Ai que burro Dá zero para ele Era para ser Rath Só que Isso pode significar O fato dele ser Único Único do jeito dele Sem me burrando Essas coisas Por isso que não está Errado Essas coisas Mas mesmo assim Dá para entender Que ele é um cara Raivoso Que Rath Praticamente Significa Ira Nanomec Simples e prático Os nanochips Eles são o que? São Alienígenas Nanomecânicos E como é que ficaria O nome Nanomecânico Em inglês E Abbreviado Nanomec Pronto Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixar aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Os seus favoritos E ative o sininho Embaixo Para receber As novas notificações Então é isso galera Comentem e veem Se você quer a parte 4 Falou E Tchau